Ora cá, com Ailton Medeiros. Dos oito reservatórios que o DAE monitora diariamente, que pode-se dizer são os mais críticos da cidade, hoje, neste momento, apenas um está em estado de alerta, ou seja, tem água. Mas não é também assim, tem água. É problemático, há problemas pontuais, como na semana passada, faltou água em vários pontos da cidade. Marcelo, o que aconteceu que o DAE teve essa falta d'água na semana passada? Devido ao tempo estar muito quente, o consumo foi muito grande, principalmente nas regiões sul e norte. Então, o DAE pede para que a população economize água nesse período quente, para que à noite a gente consiga reverter esse quadro, deixando todos esses, principalmente a zona norte e a zona sul, com água, que são os mais prejudicados. Quer dizer, teoricamente, pela manhã está tudo bonito, porque reservou água à noite, o pessoal está dormindo, não fica gastando água, esbanjando água, desperdiçando água, como a gente tem visto aí, lavando calçada, coisa e tal. Mas, ao longo do dia, a situação vai ficando mais crítica, né? Com certeza. O desperdício durante o dia é muito grande. Então, o DAE impede para que a população não lave calçadas, carros, né? Que isso aí acaba faltando na torneira da população. Marcelo, existiu já, ainda neste ano aqui, na gestão de vocês, um estudo para enviar à Câmara um projeto de lei, até pensando em punir, em multar as pessoas flagradas desperdiçando água. Vocês recuaram, ainda pensam nisso, vão esperar esquentar mais o verão? O que é que vocês pretendem em relação a isso? O DAE, de maneira alguma, quer punir as pessoas. A gente quer que eles se conscientizem. Isso é mais importante. Então, assim, o DAE pede para que a população, em geral, economize água. Isso que é o mais importante, fazer uma administração justa, né? Para que a gente possa estar colocando água nas torneiras da população. Punir só em último caso. Punir só em último caso. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.